Nosso Deus já me podes todo o mundo Com seu poder defende o céu De todo Deus a cura Com fúria verdilás Que segue Satanás Com antimeias traz Minhas dúcias tanto és Minhas dúvidas Minhas dúvidas Minhas dúvidas Minhas dúvidas Defende-nos Jesus O que tem seu mar Senhor dos altos céus Minhas dúvidas Minhas dúvidas Minhas dúvidas Meu Deus te aben Amém. Amém.